Olá, boa noite. A vida direto da fonte. Hoje o Panorama celebra o mais completo alimento fornecido pela natureza ao ser humano, o leite materno. Suas características, qualidades e a importância para o desenvolvimento dos bebês. Como os hábitos modernos prejudicam a prática da amamentação. O papel fundamental das doadoras para a formação dos bancos de leite. A polêmica da amamentação em público, que ainda provoca reações negativas na sociedade. Veja também, aumento no preço dos combustíveis gera protestos de caminhoneiros. Professores gaúchos paralisam atividades por três dias contra parcelamento de salários. E os preparativos para o acampamento Farroupilha, na capital. O leite materno é um alimento completo, que fornece todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento dos recém-nascidos. E no dia mundial da amamentação, nós queremos chamar a atenção para a importância deste ato. Que é simples, mas que pode ser determinante para o futuro de uma criança. É que em nossa sociedade contemporânea, a vida está cada vez mais atribulada e os hábitos cada vez mais perniciosos. O que pode pôr em risco essa prática, que também é importante para a saúde da mãe. Ao fazer a boneca dormir, a Alice mostra que já entende o significado de cuidado. Um ensinamento passado de mãe para a filha. A Dunia fez questão de amamentar desde as primeiras horas de vida da Alice. Por conhecer os benefícios e querer estabelecer o vínculo entre elas. Mesmo sabendo que seria um desafio. A gente sente um pouquinho de dor, assim, quando começa a descer o leite mesmo, depois do terceiro dia. Aí tu acaba se assustando em algumas situações, assim. Mas aí tu acaba buscando, acabei buscando informações e percebi que era assim mesmo. E depois vai se adaptando, né? A quantidade de leite, o quanto que ela mama, o corpo vai se adaptando e ela vai se adaptando também. Segundo esta nutricionista, o aleitamento materno diminui os riscos de doenças infecciosas, alérgicas, respiratórias e cardiovasculares. Além de reduzir a probabilidade de obesidade e diabetes. Mas os benefícios também são para a saúde da mãe. Uma das primeiras coisas é a redução, então, do corpo da mãe, né? Porque a mãe vai ganhando peso ao longo da gestação, o que é correto. Depois, com o aleitamento materno, essa perda de peso e voltar ao seu peso inicial antes da gestação é proporcionado também pelo aleitamento materno, né? Além de uma proteção contra câncer de mama. Mas amamentar pode não ser fácil. E as dificuldades fazem com que muitas mães acabem desistindo. Principalmente quando é o primeiro filho, que as mães ainda não sabem exatamente a posição correta, né? Tem dúvidas com relação à qualidade do seu leite. Isso é um mito muito grande que nós sempre procuramos retirar das mães quando elas vêm aqui à clínica. Que não existe leite fraco. Todo leite é bom e próprio para o seu filho. Para a Dunia, o momento mais difícil foi a volta ao trabalho. Ela buscou uma especialista para explicar como fazer a retirada do leite e o armazenamento. Esquentar, por exemplo, apenas em banho-maria. E foi aí que a amamentação virou papel também do Diego. Como ela trabalha de noite, a Alice mama também de três em três horas de noite. Então, para mim foi bem até criar uma rotina com a Alice. Eu levantar antes de ela ter necessidade de mamar, né? Para poder esquentar o mamazinho dela e dar também na temperatura. Tudo isso, fazendo tudo isso. Sem fazer um barulho ou sem sair do lado dela. Sem que ela percebesse que eu saí do lado dela. Para ela não acordar. Porque ela vai acordar chorando ali, assustada, porque não tem ninguém com ela. Mas todo o trabalho e as horas sem dormir são recompensados. É como se diz amor líquido, né? Carinho, assim. Tu tá dando carinho. Tu tá vendo ela crescer. Ela tá crescendo, pelo menos até os seis primeiros meses que a gente tem o leitamento materno exclusivo. Tu vê que ela cresce apenas daquilo ali. Então, te dá uma sensação muito única, assim. De tu vê-la sendo nutrida, crescendo e desenvolvendo só com o que tu tá gerando. O que tu tá dando. Que vem de ti, assim. É muito bonito, assim. E para falar sobre este momento tão bonito e importante, nós estamos recebendo aqui no estúdio a presidente do Comitê de Nutrologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, Berenice Lempec dos Santos, e a consultora em amamentação, Rosane Baldiceira. Você de casa, se quiser participar, só precisa mandar sua mensagem para uma das nossas redes sociais, nos endereços que aparecem aí na sua tela. Boa noite, sejam bem-vindas ao Panorama. Boa noite, Fernanda. Bom, quando a gente fala em amamentação, a gente fala muito aí das vantagens, né, para o bebê. Mas tem muita vantagem para a mãe também, né? Além do que a gente falou ali na matéria, o que vocês destacariam? A mãe que amamenta, além da perda de peso que eles comentaram na matéria, né? A gente sabe que previne também o aparecimento de câncer de mama e câncer de ovário nessas mães que amamentam por um tempo mais prolongado. E esse efeito é dose cumulativa. Quanto maior o tempo, diminui o risco desses tipos de cânceres, por exemplo. Sim. Eu já destacaria, como mãe que amamentou e amamento ainda, a facilidade, né? Sim. Por conta do alimento estar ali disponível a qualquer momento. Pronto. Pronto, quentinho, não precisa nem sair da cama, né? Sim. A mãe que amamenta também à noite pode muito bem amamentar deitada e é só tirar o seio para fora e aproveitar, né? Então, essa é uma grande vantagem, né? Sim. A facilidade. Nesse mundo corrido aí que a gente está falando. Exatamente, não precisa preparar, esquentar, né? Não gasta energia, então é só estar prontinho ali, é só oferecer o seio, né? Tu ainda está amamentando e teu bebê tem três anos, né? Três anos que não é mais bebê, né? Já é uma criança. Já é um gorizão. E tu percebe realmente, assim, que faz muito bem, faz diferença? Claro, principalmente na saúde, né? A questão da redução, né? Dos benefícios para o bebê, a redução de doenças infecciosas, respiratórias, alérgicas, isso se percebe, assim, amamentando mesmo, né? Claro que bebês que não mamam no seio também são saudáveis, né? Mas o risco é maior de contrair doenças, né? Sim. Mas isso se percebe. Meu bebê, assim, dá para contar nos dedos de uma sua mão, às vezes, que teve febre, assim, de um dia, 24 horas e passou, né? Sim, está fortalecido. E a gente sabe também que a longo prazo, essas crianças que foram amamentadas também têm um coeficiente de inteligência, um QI maior, também dependente do tempo de eleitamento materno. Isso foi um estudo recente, feito por um pesquisador de Pelotas, o César Vítula, junto com a Organização Mundial da Saúde, que também é um outro dado super importante. Além de prevenir doenças a curto prazo, né? Na primeira infância, também pode estar contribuindo para a diminuição de doenças também lá na vida adulta e até nessa melhora do coeficiente de inteligência. Sim. E tem cuidados aí que a mãe deva ter quando está amamentando, por exemplo, uma dieta? Pode comer de tudo? Pode tomar refrigerante? Como é que é? É, hoje, a gente antigamente tinha, se carrega um mito de que a mãe que amamenta tem que fazer muita restrição alimentar por conta de BBT cólicas. Sim. Então, assim, hoje a gente sabe que vários estudos foram feitos a respeito da alimentação, da nutriz, que é a mãe que amamenta, né? E o índice de cólica em bebês e se mostrou que não tem por que reduzir, né? Suspender da alimentação da mãe vários alimentos que não, acaba não incidindo na questão das cólicas, né? Alguns estudos têm demonstrado, acho que a Berenice até pode falar melhor sobre a relação da ingestão de leite derivados pela mãe, né? Sim. Dependendo da quantidade que essa nutriz ingere e aí sim a incidência de cólicas. Pode prejudicar, então. E aí, dependendo do bebê, se é um bebezinho mais sensível, né? Cabe aí uma redução ou até uma suspensão, né? Pelo período das cólicas. É, quando a criança, quando se tem uma cólica e se suspeita de uma alergia à proteína do leite de vaca, a gente pode tentar fazer a dieta de exclusão da mãe. Mas de um modo geral, a gente tem que ter a alimentação mais completa e variada possível. Ingerindo todos os grupos alimentares. Tem que ingerir proteína, então todos os tipos de carne. Peixe é super bem-vindo, ideal que se coma até duas vezes por semana peixe pelo alto teor de ômega 3. É legal escolher daqui a pouco alimentos orgânicos? Com certeza, com certeza. Quanto menos risco de outros contaminantes na alimentação, quanto mais saudável seria o ideal, né? Como você tinha falado também, excluir refrigerantes, industrializados. A gente tem a classificação dos alimentos de processados e ultraprocessados, então tentar evitar esses alimentos ultraprocessados, refrigerante, bolachas de pacote, todos esses industrializados, quanto menos a mãe consumir, melhor. Porque a gente sabe que eles são ricos em gordura trans e ela também passa pelo leite materno e isso está implicado em obesidade também no bebê. A indicação é uma dieta saudável como para toda a população, sem restrição nenhuma, até porque o sabor do leite materno, ele varia conforme a ingestão da alimentação da mãe, né? Então é legal que o bebê conheça todos os sabores, já é o segundo contato de sabores dos alimentos é via leite materno e aí o bebê, quando a mãe introduz a alimentação complementar, esse bebê vai ter mais facilidade de aceitação, né? E aqueles cuidados que a gente tem, né, enquanto está na gestação e de repente quando está amamentando pode relaxar um pouco, por exemplo, álcool ou remédios, né? Quem faz uso de remédio realmente tem isso, tem que continuar ali durante a amamentação. É, alguns remédios têm que ser excluídos durante a amamentação e isso é importante que a mãe converse com o médico dela para ver qual seria a opção de tratamento, né? Quando ela está amamentando, então é importante que ela informe para o médico dela e também para o pediatra, né? Os remédios que ela está ingerindo durante a lactação. A álcool e o fumo devem realmente ser abandonados. Cortar de vez. Na verdade, sempre, né? Mesmo que não esteja. Mesmo que não esteja. Amamentando. Amamentando. E a realidade de vocês, assim, o que que diz? As mães têm conseguido aí manter esses seis meses de exclusividade de leite materno e depois até os dois anos ou até mais? Os índices têm aumentado, né? Ainda a gente sabe que são baixos. A média, na última pesquisa realizada no Brasil, a média de amamentação exclusiva foram 54 dias, né? Então, perto do que é preconizado, né? Seis meses ainda é baixo, mas é um índice que vem aumentando, né? Graças aí às várias campanhas, enfim, né? A sociedade tem se mobilizado também, apoiando a amamentação, protegendo, né? O agosto dourado agora foi estabelecido, né? Pelo Ministério da Saúde como o mês da amamentação, tudo em prol da proteção, né? Da divulgação do aleitamento, enfim, né? Vocês continuam com a gente, então? Porque no próximo bloco, a gente vai falar sobre a polêmica que a amamentação em público causa em parte da sociedade. E quem também está participando da campanha em favor do aleitamento materno é a Procuradoria da Mulher. Durante todo o mês de agosto, eles vão arrecadar potes para o armazenamento de leite materno. Os detalhes a gente vai saber agora com a repórter Dalva Bavaresco, que está em frente à Assembleia Legislativa e fala ao vivo com a gente. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. É isso mesmo, a Procuradoria da Mulher está fazendo uma campanha para arrecadar potes que depois vão ser repassados aos bancos de leite de todo o Rio Grande do Sul. A Procuradoria pede que sejam potes de vidro com tampa plástica. Esse é o formato aí para quem estiver interessado em doar. E as doações estão sendo feitas aqui em frente, aqui na Assembleia, o prédio que está aí atrás de mim, fica no térreo a sede da Procuradoria. E as doações podem ser feitas das 9 horas da manhã até as 5 da tarde, durante todo o mês de agosto. Mas, Fernanda, não foi só por esse motivo que eu vim aqui até a frente da Assembleia Legislativa. Eu vim também porque hoje foi o dia em que terminou o recesso parlamentar dos deputados gaúchos. Foi dia, então, de volta às atividades, volta ao trabalho, mas bem devagar, viu? Porque, apesar de ser terça-feira, dia em que tradicionalmente acontecem as sessões plenárias aqui na Assembleia, hoje não teve votação. Na reunião de líderes, feita pela manhã, as lideranças decidiram que as votações vão ficar para a semana que vem. Inclusive, foi uma sugestão da própria bancada PMDBista. E o que é que os deputados vão encontrar na pauta de votações quando voltarem, então, ao trabalho de apreciação dos temas? Bom, são 52 propostas, hoje, aptas para serem votadas, incluindo alguns temas polêmicos que vão ser avaliados aqui na Assembleia. Entre eles, cinco PECs que fazem parte do pacote de ajuste fiscal do governo Sartori, enviado ainda no ano passado pelo governo aqui para a Assembleia Legislativa. Essas medidas ainda não foram apreciadas, foram, inclusive, perderam, inclusive, o pedido de urgência porque o governo não tinha maioria, não conseguiu o consenso para garantir maioria e aprovar esses temas. Temas polêmicos, como eu falei. Por exemplo, a PEC que altera o calendário de pagamento dos servidores públicos, a que extingue a licença-prêmio e cria a licença-capacitação e também a que acaba com a licença-remunerada dos servidores públicos. Bom, outros desafios do governo do Estado para o segundo semestre, Fernanda, são lei de diretrizes orçamentárias, sempre tem bastante discussão quando se trata do orçamento do Estado para o ano que vem, mas, principalmente, o plano de recuperação fiscal do Rio Grande do Sul, que é a renegociação da dívida aí que o Estado tem com a União. O impasse, por enquanto, continua. A proposta não tem uma redação final, mas, quando tiver, vai voltar aqui para a Assembleia, vai precisar da aprovação dos deputados gaúchos. E a gente fica aqui na expectativa para ver como vai ser esse segundo semestre de votações na Assembleia. Fernanda, voltamos com você no estúdio. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Dalva. Bom, agora a gente muda um pouco de assunto para falar dos trabalhadores em educação do Estado, que vão paralisar por três dias as atividades. A categoria protesta contra mais um parcelamento de salários. Na sexta-feira, os professores e funcionários das escolas vão decidir sobre a continuidade do movimento. Hoje, eles organizaram um protesto na frente do Palácio Piratini. Um símbolo conhecido de quem ensina faz barulho novamente na Praça da Matriz. Os professores também seguraram cartazes com protestos e pedindo solução. A decisão por paralisar ocorreu após o anúncio de que o governo estadual parcelaria mais uma vez os salários. Nesta segunda, os servidores receberam R$ 650. Para depositar mais R$ 450, hoje, o Executivo pedalou a dívida com a União. Com um total de R$ 1.100, 13% da folha foi paga. O governo tem que governar. Agora, ao governar, ele não pode abrir mão de cumprir aquilo que é obrigação dele, que é pagar salário em dia. Então, eu atribuo, inclusive, essa fala de que não pagou o governo federal. É mais uma parte da chantagem. O CEPER Sindicato orientou os educadores a receber os estudantes nesta terça-feira e explicar os motivos da paralisação. Na sexta-feira da próxima semana, uma nova Assembleia da categoria será realizada para avaliar a continuação ou término da greve. Em nota, o Palácio Piratini informou que vai tomar medidas para minimizar prejuízos aos estudantes com a paralisação dos professores. Afirma ainda que a decisão do CEPERS não contribui para solucionar a crise financeira do Estado no momento em que o governo se esforça para concluir a adesão ao regime de recuperação fiscal e garantir o pagamento dos servidores com a suspensão do pagamento da parcela da dívida com a União. Ainda hoje, a importância dos bancos de leite humano para garantir a alimentação dos bebês e o protesto dos caminhoneiros contra o aumento no preço dos combustíveis. É daqui a pouco. Como nós já vimos, o leite materno é um alimento imprescindível para os bebês. Mas nem todas as mães podem amamentar e nem todos os recém-nascidos conseguem mamar. É aí que entra a importância dos bancos de leite. Na UTI neonatal do Hospital Fêmina, Lori cuida do pequenino Davi. Ele nasceu em 14 de junho e é um dos bebês beneficiados pelo banco de leite. É gratificante que tu vê ele desenvolvendo, ele está gordinho. É muito bom, assim. Tirando a parte do cansaço é bom demais. Bernardo mama tranquilo no colo da mamãe de primeira viagem, Carol. Quando percebeu que tinha bastante leite, ela buscou informações e decidiu ser doadora. É a primeira vez, nós fomos no Fêmina e aí ela me explicou tudo. Toda a parte da higienização, o kit direitinho. Lá eu já doei também. Rapidamente já enche duas mamadeiras, dez minutinhos. Então é prático e ao mesmo tempo vale muito. Um pouquinho que sai já ajuda bastante. E aí eles me deram a máscara, a toca, o pote de vidro. E aí em casa a gente faz a ordenha, guarda, congela e aí eles vêm buscar. A Carolina faz parte do grupo de 20 doadoras assíduas do banco de leite. Elas coletam em casa, congelam e aguardam a busca. Há cinco anos, o hospital tem uma parceria com o primeiro batalhão de bombeiros militares. Duas vezes por semana, eles buscam leite na casa das voluntárias. No mês de junho, foram coletados 93 litros de leite. 55 recém-nascidos receberam o alimento. Cada doação passa por uma análise microbiológica de acidez e valor calórico. Um controle rigoroso antes de chegar aos bebês prematuros, que nasceram com 27, 28 semanas. Nesses casos, eles também não conseguem mamar e por isso a mãe também produz pouco leite. Para doar, é preciso obedecer alguns critérios. Ela tem que ser saudável, ter exames do pré-natal todos normais, não fumar, não usar álcool. E ela faz um cadastro conosco, traz esses exames do pré-natal e ela fica como doadora. Uma atitude simples que faz bem para quem doa, para quem recebe e garante saúde às crianças. É muito gratificante saber que um pouquinho do teu vai ser bastante para um bebezinho que está precisando. As mães interessadas em doar podem entrar em contato com o Banco de Leite do Hospital Fêmena pelo telefone 513314-5353. Aqui no estúdio, nós continuamos conversando com Berenice Lempec dos Santos, que é presidente do Comitê de Nutrologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul e Rosane Baldiceira, consultora em amamentação. Para participar com a gente, mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Bom, a gente viu ali que os benefícios para os prematuros também é muito importante do leite materno, né? Com certeza. Na verdade, o leite materno, a gente diz que é um alimento biologicamente ativo. Ele, além de trazer os nutrientes, vitaminas, proteínas, ele também traz substâncias que ajudam na parte imunológica do recém-nascido, ajudando nas defesas contra infecções e, principalmente, no recém-nascido prematuro, que ainda nasce com todo o sistema digestivo, respiratório e maturo. Então, por isso, ele é considerado o alimento dourado, né? O líquido de ouro, né? Existe uma relação de quanto mais a mãe amamenta, mais ela produz leite? Sim, com certeza. É assim mesmo. É assim mesmo. Não existe nenhum alimento que aumente a produção de leite, né? O que existe, de fato, e com evidências vastas, científicas, é que a mãe, para produzir leite na quantidade suficiente para o seu bebê, ela precisa amamentar, né? E amamentar como? Em livre demanda. O que é a livre demanda? É sempre que o bebê mostrar sinal de fome ou de que tem a necessidade de sucção, né? Pode ser essa sucção para se acalmar, porque o bebê não vai feito só por fome, né? Vai por vários motivos. É uma relação com a mãe ali, né? Exato. Então, isso faz com que se mantenha a produção de leite da mãe, né? Em todo o período de amamentação e acompanhando o crescimento do bebê, né? Porque se o bebê vai crescendo, vai se necessitando demais e se a mãe atende toda essa necessidade no peito, não tem como não produzir leite, né? Mas a produção de leite também está diretamente relacionada à técnica correta de amamentação, né? Que é esse bebezinho mamando adequadamente no seio, com a pega correta, né? Esvaziando adequadamente o seio, não utilizar sempre só amamentar num seio, amamentar os dois, porque todos esses estímulos. Porque tem isso, né? Ele gosta sempre de um lado. E aí, esse estímulo da sucção é que vai fazer com que haja o estímulo da produção. Baixa sucção, vai ter baixa produção. Então, por isso, a frequência da amamentação tem que ser livre demanda, e conseguir realmente esvaziar o seio para que todo o leite seja oferecido para a criança. A gente sabe que existem fases do leite, ou o leite anterior, que é o leite que vai ter maior conteúdo de água e minerais, e o leite posterior, que tem uma quantidade maior de gordura. Por isso, a importância dele sugar todo o leite da mama, né? Fazer a ordem completa, não só o leite anterior. E quanto à fórmula, né? Que é como se chama aquele leite ali? Porque tem mãe que não consegue, né? Pode ser uma solução? Para os bebês que não conseguem mamar, ou as mães que não conseguem amamentar, ou que por N motivos, as mães não conseguem produzir leite na quantidade suficiente para o seu bebê, a fórmula é a opção número 1, né? Ela contém aí vários nutrientes também, né? Claro que não contém as células de defesa, né? E hormônios que passam pelo leite materno, mas é a opção número 1, né? Sim, na verdade, a fórmula é uma tentativa. Da indústria, né? De se aproximar do leite materno. Mas eles vão tentando, e cada vez mais que eles vão tentando, eles vão descobrindo outros fatores nutricionais que apresentam no leite materno. E aí eles têm que tentar se especializar cada vez mais para atingir esse grau de excelência do leite materno, né? A gente sabe que tem as mães que não conseguem amamentar, porque também a gente precisa de um apoio, né? Não dá para botar toda a culpa na mãe, porque aí fica aquela história de, ai, não conseguiu amamentar, é a mãe uma fracassada. Não, a gente sabe que tem todo o entorno dessa mulher que deve ser estimulado. A gente precisa desse apoio social, apoio que nem na entrevista, o apoio do marido. Ter uma rede de apoio é fundamental para o sucesso do leitamento materno, né? Não é só colocar todo o peso nas costas da mãe, mas tem que ter todo o apoio social para ela, né? Por isso que, às vezes, antigamente era um pouco mais simples, porque isso, o convívio com as avós, com as tias, com as vizinhas, essa rede de apoio era maior para a mãe. No mundo moderno, né, as famílias estão cada vez mais distantes, as vós, muitas vezes, são elas as provedoras da família, também estão trabalhando fora, né? Então, isso vai dificultando cada vez mais o leitamento materno, né? Pois é, mas nem só de ternura é feito este momento. Parece mentira, mas amamentar em público ainda causa polêmica. E para tentar combater este retrocesso, a Procuradoria da Mulher criou um selo que será distribuído em bares e restaurantes que apoiarem a naturalização do leitamento materno. A volta ao trabalho da Manuela não significou o fim da amamentação para a Laura. A deputada estadual passou a levar a filha para a Assembleia e outras atividades para garantir que ela recebesse exclusivamente o leite materno até os seis meses. Hoje, com um ano e onze meses, a Laura ainda mama. Para a mãe, é um sinal de resistência, pois amamentar em público ainda é polêmico. Eu acho que eu, como a maior parte das mulheres, só percebi que as pessoas não achavam natural quando eu vi as reações das pessoas, né? Então, os olhares, assim, as pessoas olham muito, né? Como se fosse um assinte, né? Basicamente, é como se estivesse de topless na praia e as pessoas achassem um horror. As pessoas não acham um horror nem topless, né? Mas amamentar elas acham. Então, assim, foi bem difícil e é uma dificuldade que é crescente, porque quanto maior a criança, menos as pessoas identificam a necessidade delas mamarem. Para estimular uma mudança de cultura, a fim de que as mães se sintam cada vez mais à vontade para amamentar em público, a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa criou o selo Lugar Amigo da Amamentação, que será distribuído em bares e restaurantes que apoiarem a naturalização do aleitamento materno. Quando a gente diz que a criança pode ser amamentada em qualquer lugar, ou que a mulher pode amamentar em qualquer lugar, o que a gente está dizendo é que a mulher, mãe, de uma criança que vai mamar exclusivamente até os seis meses, ela pode estar fora de casa. É sobre isso também que a gente fala, porque é muito fácil para alguém dizer assim, ah, ele podia estar num cantinho, podia estar em casa. Bom, mas amamentar exclusivamente até os seis meses significa não estar dentro de casa ou significa estar presa dentro de casa por seis meses. Então, é importante dizer, é um direito da criança ser amamentada, mas amamentar em qualquer lugar é um direito das mulheres, porque senão nós seremos prisioneiras durante os seis meses de amamentação em livre demanda. Existem muitos estabelecimentos que oferecem para as mães espaços fechados para a amamentação, mas o projeto pretende estimular que o bebê possa ser alimentado em qualquer lugar, sem constrangimentos. E é assim que essa questão é encarada neste café, no bairro Moinhos de Vento. Eu acho que isso é importante, porque eu acho que vem da natureza, na verdade, né, tem inclusive porque, claro, é o horário do mamar da criança, a criança está com fome, olha, por que eu vou ter que ir num banheiro, ou então ter que me deslocar para algum lugar privado, fechado, para dar uma amamentação para a criança? Não, eu acho que isso aí, eu acho que é uma questão de bom senso de cada pessoa, né, e eu acho, para mim, é super tranquilo essa relação da amamentação da mulher na rua, tranquilo. Bom, seguimos conversando aqui, então, com as nossas convidadas. É importante a gente esclarecer que não é crime, né, amamentar em público, quer dizer, é um direito da mãe. Bem, pelo contrário, né, até a TV Fernanda hoje tem leis em determinados estados que, onde já se viu, né, tem uma lei que seja a favor da amamentação em público, né, uma coisa que é tão natural e como foi citado ali na matéria, o bebê tem fome, não importa a hora, ele vai mamar, né, ainda mais exclusivamente, a mãe vai ter que se esconder, né, não, pelo amor de Deus. É complicado. Como é que vocês veem essa questão? Por que que algo que é tão natural não é encarado como algo natural, né? Por que que causa essa estranheza tão grande? Eu acho que é cultural mesmo, né, se associa à exposição da mulher e, às vezes, até a algum retrato de vulgarização, quanto é bem ao contrário disso. E a mulher, ela tem o direito e o dever de amamentar onde ela quer, né. Esse apoio da sociedade é fundamental para o sucesso do aleitamento materno, né, como a mesma mãe falou, né, eu vou ter que ficar em casa, trancada, não ir a lugar nenhum porque eu estou amamentando, não, né. Esse apoio da sociedade é fundamental, né, se toda a sociedade apoiasse, isso traz um benefício não só para aquela família, mas para toda a sociedade vai diminuir as ausências do trabalho da mãe porque a mãe vai, o filho não vai ficar tão doente, a mãe não vai precisar faltar tanto trabalho. Esse aumento do QI que se tem mostrado, né, com o sucesso do aleitamento materno. Então, a gente tem benefícios diretos e indiretos, né. Então, por que não apoiar essa nutriz, né. E muitas vezes o, né, o pudor vem de dentro de casa. Eu sou uma que amamentei e amamento em público sem pudor nenhum, mas a gente repara os olhares, né. E muitas vezes vem do marido, né. Claro. Bota um paninho aí, né, para tapar o seio. Como assim? Tu vai te alimentar com um paninho no rosto, né. Então, tem isso também, né. A própria sociedade e a família. Começar de dentro de casa, então. É, um pouquinho de dentro de casa já ajuda. Sim, sim. E o que uma mãe pode fazer se ela for abordada num shopping, algum estabelecimento público aí por estar amamentando? É, tem leis que protegem esse ato em público e ela deve procurar, então, seus direitos. Acredito que junto à... A procuradoria da mulher. Sim, da própria procuradoria da mulher, né, tem as leis que protegem a amamentação em público. Exato. Bom, mas a gente sabe que, né, a gente viu o exemplo da deputada ali que leva a sua filhinha, mas nem toda mãe pode fazer isso, né. A gente sabe que a realidade de muitas empresas é diferente, assim. Como fazer, então, para não perder, né, esse elo aí com a criança quando tem que voltar a trabalhar, né, fazer, voltar às outras atividades que ela tinha antes de ser mãe? O retorno ao trabalho e a manutenção da amamentação. Então, a gente recomenda que na presença da mãe em casa, ela amamente em todos os momentos, inclusive à noite. Geralmente, quando a mãe retoma o trabalho, o bebê acaba acordando à noite para ter também esse contato com a mãe, a gente orienta, né, a amamentação noturna também para ter esse contato. E que, se o bebê está ainda em aleitamento exclusivo, que ela faça a ordenha do leite dela e deixe para o seu bebezinho, né. Então, aí, com todos os cuidados exatos de ordem, armazenamento e aí a amamentação está garantida. Para a gente finalizar, então, vamos falar do mamasso que vai acontecer no domingo, né. Sim, a gente, eu estou organizando, juntamente com mais uma consultora em amamentação, a gente organiza já, vai fazer, para o quinto ano, um mamasso coletivo, né. Em comemoração, aí, a Semana Mundial do Aleitamento Materno, então, a gente convida aí as mães, várias mães que amamentam, que já amamentaram, simpatizantes, que tentaram amamentar e não conseguiram, para o nosso mamasso coletivo, na Redenção, lá, junto ao Monumento Expedicionário, às 15 horas, no domingo, agora, dia 6. Ok, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Panorama. Obrigada. E foram anunciados aumentos dos preços dos combustíveis nas refinarias. Os novos valores vão entrar em vigor na quinta-feira. Confira um resumo de notícias desta terça-feira. Nas refinarias, a Petrobras vai reajustar em 1,6% a gasolina e 0,7% o diesel. A estatal argumenta que precisa acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência de empresas importadoras. Além deste fator, pesam informações sobre o câmbio e as cotações internacionais. O governo federal editou a medida provisória que permite o cancelamento de débitos de produtores rurais, para as pessoas físicas e compradores de produção do campo com a Seguridade Social, vencidos até 30 de abril, apresentando condições facilitadas. O programa inclui dívidas no âmbito da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Os interessados podem aderir até o dia 29 de setembro ao parcelamento. O INSS convocou, através do Diário Oficial da União, segurados para reavaliação do benefício por incapacidade. O motivo da convocação, que ocupou 140 páginas, é o fato das pessoas não terem sido encontradas através do correio. Elas têm cinco dias para agendar a consulta e, se não o fizerem, perderão o direito. E saiu hoje uma nova pesquisa do preço do combustível em Porto Alegre. O PROCON foi a 58 postos. Os valores do litro da gasolina variaram de R$ 3,84 a R$ 4,20. O menor preço do etanol foi R$ 3,20 e o maior R$ 3,70. 20 postos apresentaram redução do valor em comparação com a última pesquisa, em 26 de julho, e apenas dois apresentaram aumento. E esse assunto tem dado o que falar em todo o país. Aqui no estado, caminhoneiros protestaram em Rio Grande, na região sul. Você vai ver na reportagem da TV Mar, que o preço do diesel é considerado o estopim de uma série de problemas para a categoria. Desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, caminhoneiros autônomos realizaram protestos no portão principal de acesso ao superporto, no trevo da Via 1, em frente ao terminal de containers. A manifestação ocorre devido ao aumento de impostos sobre combustíveis anunciado pelo governo de Michel Temer na última semana. Eles cobram ainda a aprovação da lei do preço mínimo para o frete e mais segurança nas rodovias. Os manifestantes não permitiram a passagem de caminhões. Nossa equipe flagrou quando um caminhoneiro tentou entrar no TECOM e foi impedido pelo grupo. Um dos manifestantes acertou um soco na porta do caminhão. Os caminhões com cargas animais e perecíveis conseguiram passar. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã no Estado. E ainda, começam mobilizações para a construção do acampamento Farroupilha de Porto Alegre. A mais importante data do Rio Grande do Sul está chegando e o acampamento Farroupilha de Porto Alegre, o maior do Estado, já começa a tomar forma. Os tradicionalistas prometem trazer outra vez para o centro da capital um pedacinho da nossa história. O evento, que no ano passado recebeu mais de um milhão de visitantes, acontece de 7 a 20 de setembro. No Parque Harmonia, onde é realizado o acampamento Farroupilha, o movimento já iniciou. Algumas construções estão começando e outras já estão quase prontas. A partir de agora, com o lançamento da edição 2017, em uma cerimônia na Prefeitura de Porto Alegre, os trabalhos devem se intensificar. Para este ano, o teto de gastos com o evento é de 2 milhões e 400 mil reais. Esse recurso foi buscado junto a empresas, leis de incentivo e venda de produtos. Assim como no ano passado, não há aporte de recursos públicos. Há um realinhamento, uma reestruturação dessa condição econômica e que a sociedade tem que entender isso. O acampamento Farroupilha de Porto Alegre vai ocorrer de 7 a 20 de setembro. Um dos destaques da programação cultural será a realização de 11 bailes durante o período do evento e as apresentações de danças tradicionais gaúchas e de grupos instrumentais no palco central. É um evento que gera economia, emprego e visibilidade para Porto Alegre, como nenhum outro. Ao todo, 365 entidades participaram do acampamento em 2016. A última edição alcançou um recorde de público, com 1 milhão e 300 mil visitantes. E agora é hora da previsão do tempo. Nós temos comentado que esse inverno está bem diferente do que se espera da estação. E julho terminou ontem com uma marca. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia do Estado, foi o julho mais quente registrado desde 1909, ou seja, dos últimos 108 anos. Mas a primeira semana de agosto será um pouco diferente. Não esfria tanto, mas será bem mais chuvoso. Como nós podemos ver no nosso mapa, a chuva deve tomar conta do Estado nesta quarta-feira por causa de uma frente fria que avança do sul. E como ela vem de lá, o tempo fica mais fechado na região, no centro e região metropolitana. Lá no norte, o sol ainda pode aparecer em alguns momentos. Com isso, as temperaturas ficam levemente mais baixas. Aqui na capital, ela não deve passar dos 19. Em Santa Maria, elas variam entre 13 e 18 graus. Em Erechim, a mínima deve ser de 12 e a máxima podendo chegar aos 21. O Ministério da Educação autorizou a abertura de 11 novos cursos de medicina no país. Dois deles no Rio Grande do Sul. São 60 vagas para a Universidade Fevale, em Novo Hamburgo, e 65 para a Unicinos, em São Leopoldo. Os cursos devem iniciar as atividades ainda neste ano. Confira outras notícias do dia. Foi deflagrada hoje a Operação Viagem do Terror para combater o roubo de coletivos na capital. O objetivo foi desarticular uma organização que praticou aproximadamente 40 roubos a ônibus em Porto Alegre e região metropolitana. Foram cumpridos 14 mandados de busca e de prisão preventiva. Oito pessoas foram presas e objetos roubados e usados na prática dos crimes foram apreendidos. Um acidente entre 15 veículos deixou uma pessoa morta e 10 feridas na BR-290, em Eldorado do Sul. A vítima com morte estava na carona de uma carreta com placas de Guaíba. O local do acidente ficou bloqueado por cinco horas pela manhã. No momento do acidente, a neblina era intensa e a visibilidade muito baixa. Duplicação da RS-118 é prioridade do governo estadual, segundo Sartori. Hoje, ele realizou uma vistoria no trecho entre Gravataí e Sapucaia do Sul. O governo afirma que os trabalhos serão concluídos no ano que vem. Só em 2017, o Estado investiu 11 milhões de reais nas obras. A duplicação da RS-118 teve início em julho de 2006. Estreia nesta quinta-feira o filme da minha vida, que tem como diretor o mineiro Celton Mello. Inspirado no livro Um Pai de Cinema, do Antônio Scármeta, mesmo autor de O Carteiro e o Poeta, o filme conta a história de um jovem tímido que lida com a ausência do pai, as dificuldades da vida e encontra conforto nas salas de cinema. As gravações duraram cerca de sete semanas e foram feitas em sete municípios da Serra Gaúcha, em especial Bento Gonçalves. Mais de 500 figurantes de todas as regiões participaram das gravações. Meu nome é Tony Terra Nova. Meu pai é francês. Minha mãe brasileira. Eu fui estudar na capital. Quando voltei, meu pai subiu no mesmo vagão e foi embora para a França. A Serra Gaúcha é um cenário para uma história de amor e de abandono. Para o diretor do filme, é um cenário perfeito. Tem coisas mais antigas, com cara de mais antiga, assim. E o filme se passa nos anos 60, então lugares lindos. A luz também ajuda bastante da região. Essa luz da Serra Gaúcha é um negócio meio caminho dado para o fotógrafo. Aí você arruma um craque, que é o Walter Carvalho, que capta aquela luz da forma mais bela que ela existe. Se eu estivesse preocupado, ele me mandava pelo menos uma carta. Celton Mello assina a direção e também é ator no longa, protagonizado por Dione Massaro. O filme mostra a história de um jovem que precisa lidar com a partida do pai. É um filme muito doce, terno, uma história linda, que faz bem, assim, para quem assiste. Em momentos tão loucos que a gente está vivendo, esse filme está tipo um bálsamo, sabe? Mas o filme da Minha Vida também fala sobre cinema. Isso aí é perda de tempo. Esse filme aí deve ser meio... Você não viu? Eu nem vou. Cinema é um troço escuro, que você fica lá dentro vendo a vida dos outros, em vez de cuidar da sua e perde duas horas da vida. Vamos aí. Um bom gancho para falar sobre a fase atual do cinema brasileiro. É claro que a gente briga com Transformers, Planeta dos Macacos, A luta é da Vigolias. Mas o que eu tenho para oferecer, para brigar com filmes como esse, é a minha sensibilidade, minha forma de enxergar o mundo. E isso tem comovido as pessoas. Eu acho que isso pode ser uma boa forma de tocar as pessoas. E agora nós vamos conversar um pouco sobre a vida e a obra de Plauto Cruz, com o músico Paulinho Parada, que vem estudando as contribuições do instrumentista. Ele que foi um dos maiores músicos do Brasil e faleceu na última sexta-feira, aos 87 anos. Boa noite, Paulinho. Boa noite. Bem-vindo ao Panorama. Uma grande perda, né? Com certeza. É. Plauto Cruz, ele tinha esse afeto nas músicas dele, essa filosofia de amizade. Nós éramos grandes amigos. E tu tem um estudo sobre o trabalho dele. Conta para a gente o que tu tem descoberto aí. Então, em 2014, eu comecei esse estudo orientado pelo professor Reginaldo Gil Braga, da URGS. E é um estudo que buscou reconstituir a obra e a trajetória de Plauto Cruz. Então, foram descobertas mais ou menos 80 partituras de Plauto Cruz escritas à mão, que a família, os filhos dele, Marlene, Jairo, Maria e Juliana, cederam para contribuir com essa pesquisa. E como é que foi estar próximo dele? Como músico que tu também é, né? Parece que foi um sonho. Começar esse trabalho com a presença dele, né, ainda? Sim, sim. Nós começamos a tocar junto em 2007, quando nós gravamos o disco Minhas Águas, com algumas músicas que eu fiz, com músicas de Tom Jobim, Vinícius de Moraes também. E Plauto, bom, Plauto é um ser humano que parece que não existiu de tão bom que foi. Mas acredito que tem questões muito sensíveis e muito delicadas pelas quais o Plauto passou agora no final da vida, com os males de Parkinson e Alzheimer, que faz a gente pensar também no caráter de memória social, esquecimento social, que tem alguns músicos aqui de Porto Alegre. E eu acho importante a gente poder falar um pouco nisso, olhando para a obra do Plauto Cruz, e o que fazer para daqui a 10 anos, 20 anos, ou se possível nem tanto tempo assim, os velhos músicos possam ter melhores condições. E como é que tu vê isso em relação à música instrumental, né? Porque se existe essa questão do esquecimento aí, de uma maneira geral, né? Mas eu acho que com a música instrumental tem esse mito aí de que ela é um pouco mais distante da maioria da população e não precisa ser assim, né? Não precisa. Eu acredito que é uma questão de educação. Porque existem leis, existe a lei 11.769, que diz que deveria ter música em todas as escolas, aulas de música em todas as escolas. Existem professores, uma demanda de professores licenciados em todo o Brasil, que está aí para atender essa lei que não é cumprida. Então, acho que vai dar a gente pensar isso, a valorização do músico, para não passar por essas dificuldades que o Plauto vinha passando no final da vida. E espero que esse olhar para o outro, que o Plauto teve tanto durante a vida, possa servir através da obra do Plauto para a gente dar uma olhada nesse caráter tão emergente que é o cuidado com os direitos dos músicos. E o legado que ele deixou, né? Ele fez parcerias aí de Lupicínio Rodrigues a Cleiton e Kledir, né? Quer dizer, trabalha o solo também. Como é que tu destacaria aí esse legado que ele vai ter... Músico não morre, né? Quer dizer, o trabalho dele vai ficar aí eternizado. Eu acredito que Plauto, ele foi muito generoso a vida toda, né? Ele, por exemplo, ele ia gravar um disco, e vamos supor que esse disco tenha 12 músicas. Um terço das músicas ou mais, ele dedicava a autores do Eixo Rio-São Paulo, outra parte aos atores músicos locais, e uma pequena parte às composições autorais dele. Então, acho que tem esse caráter generoso e esse olhar que a gente precisa agora repensar para a obra do Plauto, né? Olhar as composições dele, de Plauto Cruz. Eu acho que é isso. E tu, como amigo aí nos teus trabalhos, certamente vai ter a presença dele aí no que tu vier a fazer pela frente. Nós tentamos muito. Eu tenho a questão de tocar canções, de ser um pouco cancioneiro, e Plauto, ele tem algumas poucas canções dentro do repertório dele, mas o Choro aqui em Porto Alegre e a música instrumental está muito forte. Tanto eu, nos projetos... Eu tenho um projeto social, o Ação Musical, que eu fundei em 2014. Início da pesquisa do Plauto. E nós tocamos algumas músicas do Plauto. A Canção Força Atraente, por exemplo. O pessoal pode ver no YouTube. Tem um canal, Plauto Cruz, no YouTube, que eu fiz. E os meus alunos desse projeto cantam Plauto Cruz, cantam Zila Machado, que é uma compositora aqui que nasceu em Porto Alegre. Grande referência para a música negra local. E acho lindo a gente poder olhar para esses compositores. Ok, Paulinho, muito obrigada pela tua presença e pela tua sensibilidade. Obrigado, uma boa noite. Boa noite. Bom, você fica agora com o Debate TVE. Nós voltamos amanhã às 7h15. Uma ótima noite para vocês e até lá. Tchau. 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 Tchau.